Aí rapaziada, tamo aqui ó Na oficina do Geraldo Vou mostrar pra vocês o trampo do pistão ó Esse é o original Tirar aqui a cava pra andar com o turbão ó Já fiz aqui um ó Tá vendo ó Pra diminuir a taxa de compressão Vou fazer mais esses dois aqui agora ó Aqui ó Motor da bolinha, vamos lá motor Motor da bolinha Motor da bolinha